Ganhou uma planta e não quer deixá-la isolada em um vazinho? Como alternativa, você pode plantá-la em um local mais charmoso, como uma xícara, ou começar a montar o seu terrário, colocando-a ao lado de outras suculentas. Isso também vale para quando a suculenta está grande demais para o vaso em que está plantada. Então não pule o vídeo e assista até o final para você aprender a plantar suculentas com essas dicas bacana. Escolha um recipiente com furos de drenagem para a água. Desde que seja furado, as opções vão de lata de sardinha a vaso de barro, vai depender do seu estilo. Prepare um substrato especial para suculentas com areia lavada, terra adubada e fibra de cocô moída em proporções. Caso o vaso seja grande, coloque argila expandida em seu fundo, antes de colocar o substrato, para facilitar a drenagem. Acrescente ao vaso o substrato especial para suculentas. Com o vaso original de suculenta de cabeça para baixo, bata no fundo até que ela se solte juntamente com o seu torrão, terra e raízes. Plante a muda de suculenta no novo vaso com substrato, tomando cuidado para não cobrir as folhas. Bata nas laterais para acomodar a terra, garantindo seu contato com a raiz da planta. Cubra a terra com areia e com pedriscos brancos para decorar e evitar a rápida evaporação da água. Caso o objetivo não seja replantar, mas propagar a suculenta, utilize o mesmo substrato especial. Nele, você deverá acomodar folhas saudáveis da planta sem enterrá-las. Borrife água sobre elas uma ou duas vezes por semana, dependendo do clima em sua cidade, e pronto. Com cerca de dois meses, você já terá novas mudas de suculentas para replantar em outros vasos.